O Presidente da República assinalou hoje a transição do arquivo do Tribunal de Contas para a Torre do Tombo como um momento histórico e realçou a antiguidade da instituição como o indissociável da história de Portugal. Estamos a viver um momento histórico hoje. Estamos a recordar o tempo do nascimento de Portugal, que é dos países mais antigos do mundo com a configuração que o caracteriza neste momento. E esta história é uma história que é contada pelo arquivo que já cá estava na Torre do Tombo e pelo arquivo que chega hoje à Torre do Tombo. O Tribunal de Contas celebra 635 anos de atividade desde a instalação em 1389 na Casa dos Contos, a instituição antecessora do Tribunal, durante o reinado de Dom João I. A celebração deste aniversário na Torre do Tombo tem um duplo significado. Por um lado, a primeira sede da instituição foi precisamente na Torre do Tombo, no Castelo de São Jorge, em 1389. Foi a primeira sede do Tribunal de Contas. Por outro lado, celebrámos hoje com a Torre do Tombo um protocolo para depósito do rico arquivo histórico do Tribunal, com cerca de 3 a 4 quilómetros, cerca de 3 a 4 quilómetros lineares neste momento. Como puderam ver, temos aqui umas instalações magníficas. Na cerimónia, Marcelo Rebelo de Sousa destacou ainda o papel importante do Tribunal de Contas em relação aos fundos europeus.